Muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu tenho 5 dicas incríveis pra você que ainda não escolheu o presente do teu amigo secreto. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Dica de look número 1, blusa de linha azul com desenhos geométricos. Olha só, você que tá aqui já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho pra todas essas dicas e muito mais. Dica de look número 2 é aquela pra você presentear aquela sua amiga mais básica, aquela que ama uma peça mais básica. Então olha só, essa blusa de linha branca fica perfeita pra isso. Dica número 3 de presente, uma t-shirt de manguinha princesa, disponível em várias cores lindas. O difícil vai escolher qual vai ser a cor melhor. Dica de presente número 4, uma t-shirt com brilho, que veio em várias cores diferentes. Essa é uma dica pras nada básica, aquelas que gostam de brilhar. E a dica de presente número 5 é uma camiseta com alça, disponível também em várias cores. É aquela peça coringa que combina com tudo, todo tipo de look. Então, pra você. Então, pra você que curtiu nossas dicas, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha nosso conteúdo com aquela sua amiga, pra ter certeza que ela vai ganhar o presente certo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.